A deputada estadual Silvana Covati assumiu como titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, tornando-se a primeira mulher a comandar a pasta. O ato de posse foi transmitido por videoconferência. E hoje, na minha posse, como secretária da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, agradecer a confiança do governador Eduardo Leite e agradecer principalmente este legado que o Covati Filho está deixando para que eu continue o trabalho árduo, o trabalho que todos os agricultores do nosso Estado esperam de uma mulher. Muita atitude, muito diálogo e muito trabalho. Quero honrar com todas as famílias do agronegócio, da agricultura familiar, eu diria, da secretaria que envolve o PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Então, quero agradecer a cada uma que confiou em mim, a cada uma, e tenho certeza que no final deste meu mandato como secretária da Agricultura, vou honrar a todas as famílias gaúchas a minha responsabilidade no meu trabalho e na minha parceria. Um beijo!